Se inscrevam no canal Dinho Universo, deixem o like e compartilhem. É uma garrafinha de uma outra itália? De uma outra itália, aí no meio dia eu tiro dessa dália, pra esgotar ela de tanta parede de pouco, aí eu tiro uma garrafa dentro do meio dia. Ô Fabinho, se teu dedo segurou assim, foi uma trincha, foi? Não, forrageira. Forrageira, isso, fácil pegar a mão, hein? Muito. Tem que ter muito cuidado, né Fabinho? Tem que ter cuidado com a forrageira, porque senão, se não estava sentindo esse acidente. É. Deu um vacio de um aéreo. Ele tava filmando do outro lado, rapaz, ele tava ficando ele cinzento, mas nada, não. O pessoal daqui cai do sol, só o clado nas nuvens. O sol não nasceu ainda não. Acho que foi cinco horas agora, né? Acho que é. Essa ainda vai tirar a letra de novo também. Não, ela já tirei já. É porque ela tá com medo daquela outra letra. Sim, a outra. O bicho chega agora e fica com medo. Sim, é um animal novo, os outros, eu sei como é. É o recruta, né? É, então enquanto eles vão pegar o cheiro deles, das outras, eu fico ele, né? Tô entendendo. Porque tem que pegar o cheiro pra poder se acostumar no... É. Como ela tem um cheiro novo, é estranho pra elas, né? É estranho. É que nem chega uma pessoa estranha aqui, elas não aceitam, né? É. As coisas de Deus, né? As coisas de Deus, né, Fabinho? E ali a cabra inteira, já comeram. Solta as filagens. Solta as filagens mesmo. Solta as filagens mesmo. Solta as filagens e machado da filada do... Dali eu vou tampar um. Fábio, elas enfiam a cabeça por debaixo aí e comam a ração, né? É. Aí esse restinho de palma aí você vai juntar o leco. Agora eu boto no... Aí você bota pro garrote. Garrote, tá vendo? Não se perde nada, né, Fabinho, aqui? Não se perde nada. Os instruíços dela estão repusando o mal maior, né? É, repusou. Pronto. Lá, lá, quando a vaca estrói, eu boto pro nelorinho, sabe lá? Aí eu tiro daqui e boto pro... Aí que se você não comer, eu boto pra as uveias, sabe aí, Fabinho? É repassando, né? Que uveias, sabe? O uveia... É comendo e berrando, né? E o poto não puxa nada, não. Não perde nada, não. A minha parada de berrar, eu falo, porque eu soltei dentro da palma. Isso agora é pronto. Ah, porque é soltei dentro da palma? É, no piqueto lá. Mas é... Não é na palma toda, não. Os pedaços, sabe? Sim. Só sabe pro outro lado quando elas comem um lado todinho. Aí demora ainda uns três meses pra comer lá. Eu acho que tem quase 60... O rio... Acho que tem quase 60. Tá vendo uma de doida, porque todo dia ela vem pra aqui ver as coisas. É porque eu tô filmando, aí ela quer fazer velho uma trufa. Ela tá com vergonha. Isso aí, é o manejo de Fabinho, é o dia a dia dele. Eu pensei que ele tava botando um tijolo pras cabras comer aqui. Mas não é um tijolo, não é pra você que ele tá com um tijolo. Aí uma pedra dessa aqui de sal mineral, essas coisas... Isso demora quanto tempo? Demora quanto tempo pra elas... Consumir uma pedra daquela? Dependei, mas já faz mais de dois meses que tá aí. O cabra roendo, roendo. Vai lambendo, né? É, vai lambendo. Tem umas que meto dentro aí que cansa e para. Mas o secretário é lambendo e tá aí folgando. Eu sei. Sim. Era maior a pedra, né? Era maior. As galinhas também chegam aí e dão um vilespãozinho. É isso aí, Fabinho. O cabra vai devagarzinho e vai se organizando, né, Fabinho? É. O cabra não tem nem estrutura pra botar um telhado ainda, né, Fabinho? Não tem dinheiro, né, Fabinho? Não. O negócio tá meio apertado, mas quando eu descer eu vou cobrir. Vai botando lona mesmo, né? É. Você tem que fazer a cobertura daí quando você não for, né? É. Na hora da recente. Lá no meu azul velho eu botei uma lona, uns PVC velho, mas depois eu vou fazer de telha. Eu tenho umas telhas velhas. É. Telha é mais fácil de tu arrumar, o negócio é a madeira. A madeira eu acabo arrumando aí num secado. No meu eu fiz isso também. Entenderam. Ó, a gente vai botando a raçãozinha delas aqui, ó. Tô bota aí pros pítulos no KRA, né? Tá indo pra enganar eles. Enganando, comer assim é bom demais. Ah, tá indo pra enganar, né? Ha, haha, cada um no teu lugar. É pra enganar. Tá indo pra enganar. Bom, essa aí é. Cada... Eu boto duas tampas nessa do clube. Se não é engana. Duas tampas? Sim. Só com essas... Essas... Essas duas aí. E essa aqui. Fazendo aqui pra tudinho aqui As tu sabe o tanto de cada uma né Umas é mais, outras menos né Eu já trago já a conta delas Já a conta né É duas conchas, essas daqui estão Paridas agora é duas conchas Duas dessas daí né, de manhã e duas de tarde De manhã e duas de tarde Uma bicha dessa dá quantas gramas Eu não medir ainda não, mas eu vou medir ainda É bom tudo pesadinho pra tu saber o que tá dando né É Não pode nem dar demais nem de menos Pra ter resultado melhor né Controle da ração né Se não, no final do mês não tem Se der ração demais Elas não vão aumentar o leite Porque já tem um limite né É Aí elas dando um leite E você mantendo uma coisa Tanto elas mantém o leite direto É E pra ver esses vídeos se inscreve no canal de Universo Deixa o like e compartilha Aí agora tu fala o que Fabinho agora? Agora quando eu espero terminar e soltar pra ir fazer outras coisas É Vou lá na vália buscar uma calça de cadeira Uma calça de cadeira De quase ensinar as galinhas comem né É Fique pastora Até o cachorro tá comendo hein Ah pô Fabinho Valeu aí Muito obrigado viu Até o próximo dia viu Pra nós fazer o acompanhamento Viu Valeu Dinho E foi bom que ela dá simplicidade Olha os pintos comendo Fui Pega Tira lá Tá na panela Eles fazem o chamar Só não chama Maraquinha não Porque esses pintos Maraquinha Como demais Fui Maraquinha bota um Pega pelo pelo Bota na boca Só sai o osso Maraquinha agora tá ficando famoso É É E ele vai fazer uma casa Tem uma mulher que tá prestando De fazer um Não sei se é um banheiro Ele vai formar Uma casinha Uma mulher bem pobrezinha Eu vou levar Maraquinha Pra começar Fazer esse projeto social sabe Sim Pra nós ajudar E valeu Fabinho Muito obrigado viu Valeu Dinho Obrigado também Sim gente Eu quero pedir pro pessoal que tá Pra me ajudar Pedir os amigos E se inscreve no canal Didinho Universo Pro canal crescer cada vez mais Pro canal crescer cada vez mais E nós fazer trabalho social Eu Maraquinha E quem quiser ajudar a gente Viu E eu quero chegar a 100 mil inscritos Antes do dia 19 de março No dia que faz 2 anos no canal Viu Aí tá em 84 mil e pouco Aí vamos ajudar pra nós chegar nos Nos 100 mil gente O mais rápido possível Com a ajuda de vocês A gente tinha parado o vídeo gente Mas ele tá dando a silagem Aí eu vou filmar Silagem de que ia sair É capim O capim elefante E a cana de açúcar Sim E você já compra nesse pacote Não Esse aqui é daqui mesmo Que eu fiz Eu mesmo E aqui deu cana de açúcar Fabinho Deu Tem ali umas plantações Dentro da barragem Sim que tem a barragem aqui né Essa fazenda aqui Que é dividida pro assentamento É a fazenda que mais tem Barragem né Fabinho Deve ter Deve ter umas 30 barragens aqui dentro Não tem Deve ter E tem ovo de água ali Que não seca nunca né É tem ovo de água também aí No meio das serras ali né É De lado das serras Eu nem fiz essa silagem aqui Eu plantei a cana E com o capim eu moí E não saquei Gasteiroso Tem uma coisa E aí é rico de imagina Porque cana de açúcar É açúcar né É E açúcar é energia E a energia é leite Tu sabia disso? É mesmo Tá aqui pra ser Cabinho mesmo Tô tão ruim Não vai Pra outra coisa Cabinho A barragem tá Pega não cortou bem direito Mas elas gostam mesmo Aí qualquer dia Quando tu for botar Um garrote assim Que tu for amassar Esse aí não que já tá amanso Daí já tá amanso Pra mostrar a boca Como é teu jeito de amansar Sabe? Sei Eu aviso Quando aparecer outro garrote Silagem de Cana de açúcar E capim É cheiroso Deixa eu só Cheiroso isso É cheiroso Não é? Se colocar lá daqui É só pede um pouquinho Pra mano e soba Não soba Recebe os cabritos E aí as nuvidas Segurou o cria mesmo? Segurou Graças a Deus Tão tudo Bem amonjadinho Ali não era sexado não Não era? Não Não Oi? Essa daí foi com outra Aqui não foi? Isso é Mestissa de anjo Dentro de um toge Pela Aquela Mestissa de uma Aquela raça ali Né? É Essa daqui já foi Lá de Dali Essa foi de uma Caba A mãe dela morreu Foi Aí ficou ela Aí a Caba dali É feconto Foi a do Mozinho Mozinho tá com uma Criação boa Né Mozinho? Tá Mozinho tá Caba boa Aqui foi Nasceu aqui Dali São irmão É essa E essa Dali São irmão Sim Então eu acho Como tudo aí Como tudo aí Né? Eu não sei Eu tô marcado com atenção Aquele pósinho Aí eu tiro e levo pro Romulo Só o cheiro arrudo eu comeu Porque né? É Cheiroso demais Olha a vontade que elas comem Não dá até de comer Não dá nem Né sério Cheiroso demais E vamos gente Ajudar o canal A chegar a 100 mil inscritos Pra mim fazer mais trabalho social E valeu E fiquem todos com Deus Tchau Fabrinho Fui Fico com Deus aí Viu Obrigado aí Obrigado você Para a audiência aqui do canal Viu Quando quiser aparecer Nós tamo aí de volta Tamo aqui direto Todas de manhã Minha luta é essa Pronto Fui valeu Valeu Se inscrevam no canal Dinho Universo Deixem o like E compartilhem